www.escoladatelevisão.com Brasil, meu carnaval, é uma mozamba pra dançar Brasil, meu carnaval, é uma mozamba pra dançar Quando no ar suena uma marchinha e a alegria inunda o coração A gente brava estrena uma sonrisa, da pista livre à sua imaginação Por uma vez serás o que tu queras, búfalo, vil, demonio ou trovador Porque se acercan já os carnavales e a cidade se viste de color Brasil, meu carnaval, é uma mozamba pra dançar Brasil, meu carnaval, é uma mozamba pra dançar Brasil, meu carnaval, é uma mozamba pra dançar Brasil, meu carnaval para dançar Brasil, meu carnaval, é uma mozamba pra dançar Transcrição e Legendas Pedro R.